E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Draco Tutoriais, dessa vez com webcam. Bem, hoje eu queria relatar umas coisas interessantes que aconteceu comigo hoje. É, 10 de setembro de 2013. Bem, pra quem não sabe, eu tô fazendo muitas compras no ebay. Pra quem não sabe o ebay, é um site internacional de compras. E tem muitas coisas baratas lá que eu compro em dólar, que sai muito mais barato. Por exemplo, um bichinho de pelúcia, aqui custa uns 40 reais, lá custa 7 dólares, que não é nem 15 reais. Meu Deus, muito barato. Então, eu comprei algumas coisas, que pra perceber, aqui tem um montão de coisas que eu comprei, que eu comprei aqui, né. Talvez, se vocês gostarem, eu possa mostrar cada um e cada personagem. Que são action figures, muitos de animes, de jogos, assim por diante. Mas eu queria relatar primeiro os de pelúcia que eu comprei, exatamente, eu comprei bichinho de pelúcia. É por isso que eu não tenho namorada. É, eu queria comprar bichinho de pelúcia, e dá aí, não importa. É, cadê? Cadê? Pronto, vamos começar. Primeiro, eu comprei aqui, essas duas gracinhas. Pronto, eu comprei um par de Pikachu, exatamente. Comprei, opa, pra cá. Um par de Pikachu de pelúcia. É, tá muito barato. Pra perceber aqui, ó. Pra vocês verem de perto. E o Pikachu, pica, pica. Aí, no caso, tem aqui, certo, ele tá deitado. Ele é assim. Pronto. Aí, no caso, ele custou 2 dólares e 50. Ou seja, não foi nem 7 reais. Muito barato. E aqui em Juazeiro, na minha cidade, eu vi um bicho pra gente conhecer. Aqui, parecido. Não era igual, mas é parecido. Tava custando 20 reais. Do mesmo tamanho. Muito caro. Aqui, mas lá é barato. Então, no caso, eu comprei um par de Pikachus. Geralmente, eu coloco um ali naquele canto ali, e outro no outro canto ali. Assim. Mais ou menos assim. E no caso, agora, vamos pro próximo. É... Eu comprei um Yoshi. Yoshi! Bem, esse aqui é aquele boneco. Você coloca assim, tipo, no vidro do seu guarda-roupa. Assim fica pendurado. Mas, eu coloco ele, geralmente, ali deitado, lá no fundo também, de enfeite. Ele pega poeira, mas eu limpo de vez em quando. Não se preocupe. Tá aqui o Yoshi. Legal, não? Esse Yoshi custou, acho que foi 5 dólares. Esse aqui foi mais caro que os outros, mas... Valeu a pena, porque ele é muito bonito e é de pelúcia. Legal, não? Então, é... Próximo. Cadê? Ah, o mais legal, que eu achei o mais bonitinho. Um Cyndaquil! Oh! Cynda! Eu tenho que parar com essas viadagens. Tudo bem. Aqui é o Cyndaquil. O legal dele é por causa que essas patas aqui é um tecido... Uma vandilhinho. Linha, sei lá, especial. Que, no caso, é de pelúcia bem fofinho aqui, ó. Bem fofinho. E, no caso, é muito bonito. Ele custou, ao todo, só no lugar, foi 3 dólares. Cara! Um bichinho que existe 3 dólares é muito barato. Eu comprei na promoção, muito bom mesmo. E... É legal, né? Falta chegar mais um bichinho de pelúcia meu, que é um Eevee. Falta chegar um Eevee. Ah, pra falar em Eevee? Pra falar nisso? Cadê? Ah! Além do Cyndaquil, se eu for aqui de perto, né? Cyndaquil. Carinha de sono. Ah, 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 ah. Pronto. Chegou essa praga aqui. Essa praga aqui. Um mil. Só que, assim, na foto, tava bonitinho. Mas quando ele chegou, eu percebi que ele era feio pra caramba. Parece um ET. Tô bem. Um mil com cabeção. Tá horrível esse mil. E o rabo é preso e é duro. Não sei porquê. Mas, tudo bem. Eu comprei. Ele tava de 1,70. Oh my god. 1,70. Um mil desse. Pelúcia. Se fosse aqui, ia ser uns 10 reais. Mas foi 1,70. Não foi uns 4 reais, mais ou menos. E, legal, né? Um mil. As patranteiras aqui. Pronto. Agora, Drac, você fez esse vídeo só pra poder mostrar essas besteiras? Se calícia. Não. Eu quis postar esse vídeo pra coisa muito interessante que veio junto com o Cyndaquil e o Mil. Que eles vieram junto numa caixa. E veio outra coisa que eu fiquei de boca aberta. Que, no caso, vamos abrir. O que será? Um pisca-pisca de Natal. Cara, veio um pisca-pisca de Natal junto do e-bay na caixa. Não, viu? E folha. Tá meio arranhado, então não tá em folha. Tá usado. Tá com ch** de novo. Cara, veio um pisca-pisca de Natal. Eu não comprei isto, viu? Isso aqui veio de graça pra mim. O cara deve ter errado. E, geralmente, o certo seria eu mandar de volta. Só que, preste atenção. Olha a minha situação. Eu vou mandar de volta porque, lá, onde eles moram, na China, foi de Hong Kong, foi da Coreia. Eu não me lembro. Eu sei que lá, o frete foi grátis. Aqui, o frete, de uma caixinha dessa, é uns 40 reais. Só para São Paulo. Por exemplo, do Ceará, do topo do país, pra outro país. Do mesmo país, custa uns 40 reais. CEDEX. Ou mesmo para o PAC seguro. O PAC. Mesmo assim, deve ser uns 20. Eu não sou doido de mandar para outro país, uns 50 reais, por erro deles. Não vou gastar meu dinheiro. Não foi erro meu. Então, vai ficar para mim. Um pisca-pisca de Natal. Mas, não é só isso, engraçado. Tudo bem. Se fosse só isso. Eu ia rir pra caramba que eu ri, mas... Tudo bem. Não ia ser tão grande assim. O engraçado, é porque esse pisca-pisca aqui, ó. É branco, né? Tudo bem. Mas, ele é movido a energia solar. Exatamente. Não basta. Se é um pisca-pisca, vem de graça do correio. Para mim, ainda vem um que é movido a energia solar. What the fuck? Tudo bem. É estranho. Ele tem mais. Ele ainda é excessivo ao toque. Exatamente, ó. Ele está precisando disso aqui, ó. Olha o mesmo padrão. Ele pisca, 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 pisca. Se eu apertar aqui com o dedo, ó. O que acontece? Ele muda o padrão. Fica outro estilo. Se eu apertar de novo, fica outro tipo de novo. Deixa eu apertar aqui de novo pra vocês verem. Deixa eu mudar o modo. Pronto. Tá aqui, ó. Só aceso. Apertei aqui o botão. Apertei o botão. Por que não tá pegando? Vamos ver agora. Peraí. Aí, esse controle do Atari. Esse controle do Atari serve pra quê? Eu vou... A corda aqui. A corda. Tudo bem. Se eu fizer assim... Não tá pegando. Por quê? Se eu acender aqui. Pronto. Ah, agora você tá piscando. Se eu vou pra trás... Ele fica mais rápido. Pra trás de novo. Ele fica mais rápido ainda. Parece que fica... Ou fica outro estilo. Vou vir pra trás. Outro estilo. Pra trás de novo. Mais outro estilo. E assim por diante. Uma coisa muito doida. Até que eu pergunto. Por que veio um pisca-pisca de Natal pra mim? Por quê? Uai! Já não basta ser bizarro. Eu comprar... Pokémon de pelúcia. Pelo correio. Um cara que faz faculdade. De 20 anos. Comprar bichinho de pelúcia. Na internet. Não basta isso. Aí, veio um pisca-pisca de Natal. Pra mim também. Essa não foi a primeira vez que foi uma coisa errada pra mim. Eu já compro muita coisa no e-bay. Tudo que tem aqui, ó. Foi do e-bay. Aí, não... Não foi a primeira vez que veio uma coisa errada pra mim. Veio outra coisinha errada também. Deixa eu pegar ali. Também veio esta nave aqui, ó. Essa nave muito foda de Action Figure. Ela tava toda desmontada. Tava só um... Ela tava só desmontada aqui. Com essas pecinhas dobráveis aqui, ó. Ela se desmonta todinha. Aí, no caso, veio um dessa daqui. Aí, eu montei tudo. E ficou desse jeito aqui. Foi o melhor que eu consegui fazer. Vocês tão vendo? Oh my god. Aí, fez isso aqui de graça. Junto com o meu de-bay, que tinha o Figures. Das garotas ali que tem ali. E ele com outro carinha ali. Aí, veio de graça. Isso aqui tudo bem. Deve ser o quê? Um dólar lá. Na China. Sei lá. Eu não sei qual é a moeda da China. Mas, pronto. Aí, veio isso aqui. Tudo bem. Mas, pelo amor de Deus. Pisca, pisca de Natal. Movido a energia solar. Bem, esse aqui foi o mensagem que a gente vai passar pra vocês. Neste... Off topic. Então, é isso. Eu vou brincar com o pisca, pisca aqui, né? Só que não. Eu vou guardar. Azar de quem pediu isso aqui e não recebeu. Infelizmente. Então, é isso. Até a próxima. Falou!